Oi, pessoal! Eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês essa belíssima colcha, toda trabalhada em crochê. Eu achei um charme à parte, muito linda, muito bem feita. Deixa eu mostrar aqui os detalhes melhor pra vocês verem, tá? Ó, gente, em toda a borda ela tem esse bico lindo, ó. Muito bem feito, um trabalho realmente muito delicado, muito lindo, que vai ornamentar uma cama. É uma colcha de uma cama, tá? E deixa eu contar a historinha pra vocês. Essa colcha é de uma vizinha minha. Ela comprou e a intenção dela seria de bordar, ó. Ela sabe fazer bordado à mão. E a intenção seria de bordar cada quadradinho desse. Detalhe, são 120 quadradinhos desse. Quem faz crochê sabe que o nome desse quadradinho aqui é square. Então, são 120, tá? Gente, é muita coisa. E a intenção dela seria de bordar, ó. Inclusive, ela começou, ainda está aqui o bordado, e ela desistiu, ó. Tirou aqui, tá? E trouxe pra mim, perguntou se eu poderia pintar. E eu falei que sim, claro, né, gente? Eu amo pintura, eu amo pintar, e falei pra ela que sim. Ela me pediu que eu fizesse todas em cores diferentes. Pra ficar bem colorido. Gente, eu já estou imaginando o resultado dessa colcha. Ela é exposta em uma cama. Vai ficar um charme, vai ficar muito linda. Ó, que trabalho lindo. A minha mãe faz crochê, a minha irmã faz crochê. Eu cresci aí nesse mundo do artesanato. A minha paixão é pintura, hein, gente? Eu arranho no crochê, mas a minha paixão é a pintura em tecido. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as pinturas, tá? Eu iniciei. Depois, em outro vídeo, eu vou mostrar o passo a passo de como pintar essa flor, tá, gente? É bem simples. Mas eu vou ensinar tudo bem direitinho, tá bom? Olha, gente. Nas folhas, eu padronizei todas as folhas. Eu usei o verde folha, verde veronese e o verde pinheiro, tá? Aqui no caule, eu coloquei verde pinheiro. Nessa flor aqui, eu usei a cor pitaia. Pitaia e pinceladas de lilás, pra dar uma luz. E em todas as flores, no centro, eu coloquei o amarelo. Amarelo limão e amarelo ouro, tá bom? Então, vamos lá. Nessa daqui, eu usei a cor pitaia com lilás. Nessa daqui, eu usei azul caribe com pinceladas de azul bebê. Nessa outra flor, eu usei o amarelo no fundo, claro. Em todas, eu usei amarelo ao fundo, tá? Depois, lilás com pinceladas de violeta cobalto. Essa outra lindeza, eu usei rosa chá com rosa escuro. Eu acredito que essa flor, gente, eu acredito que é a papola, tá? Parece um lírio, parece uma papola. Eu fiquei aí na dúvida. Nessa daí, eu usei o azul, azul cobalto. Aliás, o azul turquesa com pinceladas de azul bebê. E nessa outra flor, que ela é vermelha, eu usei o vermelho escarlate com pinceladas de vermelho vivo. As folhas, como eu falei, eu padronizei, tá? E é isso. Em outros vídeos, eu vou mostrar o passo a passo. E eu espero que vocês gostem. Eu já estou imaginando essa coxa pronta. Ela é enorme, gente. Ó, coloquei aqui sobre a minha mesinha de centro. Espalhei só pra vocês terem uma ideia. Mas ela é enorme. Enorme. Vai dar um trabalhão aí. Mas é bem prazeroso. É bem satisfatório. Depois, a gente vai olhar o resultado. E é isso. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, e se ainda não deixou o seu like, já deixa aí o like. E se ainda não é inscrito, já se inscreve, tá bom? Tchau, tchau, gente.